Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Bom, pra quem a gente não conhece, meu nome é Bruno, tenho 39 anos, mora na cidade de Balneário, em Cão, no estado de Santa Catarina. Bom rapaziada, no vídeo de hoje, mano, eu ia mostrar pra vocês a nossa nova área de lazer, mano. O nosso novo lugarzinho de gravar vídeo, mano. Antes de começar o vídeo, mano, eu queria agradecer primeiramente a Deus, mano. Porque se não fosse por ele, a gente não teria esse cantinho aqui pra poder tá gravando os vídeos pra vocês. Pra poder tá fazendo diversos conteúdos pra vocês. E, segundamente, agradecer ao meu pai, tá ligado? A minha família, que graças a Deus, ele trabalha dia e noite pra poder trazer tudo do bom e do melhor pra gente. E, graças a Deus, Deus abençoe ele, tá ligado? Que ele pôde trazer esse cantinho aqui pra gente poder gravar os vídeos pra vocês, mano. Agora, tipo, faça chuva, faça sol, a gente vai poder tá gravando diversos conteúdos pra vocês, mano. Então, pai, muito obrigado a você por ter trazido esse cantinho aqui pra gente poder tá gravando os vídeos, beleza, mano? É, como vocês já sabem, mano, eu gravo diversos vídeos aqui no meu canal. É, aqui no quintal da minha casa eu fiz diversas coisas aqui no quintal da minha casa. Diversas coisas mesmo, é só você entrar aí no canal aí e assistir que você vai ver o tanto de conteúdo que eu já fiz aqui, mano. Acho que o pessoal do meu canal já tá até acostumado com tudo isso aqui, tá ligado? Só que agora, como vocês podem ver atrás de mim aqui, agora tá tudo diferente, tá tudo coberto, tudo mais escuro. Mas eu vou mostrar tudo em detalhes pra vocês agora o meu não, o nosso quintal aqui da minha casa, beleza, rapaziada? E quem tá filmando aqui pra mim é o meu irmão, tá ligado? Ele que tá sempre presente aqui no meu canal, tá sempre me ajudando a gravar, tá ligado? Porque, bom, eu não tenho muitos amigos, tá ligado? E os amigos que eu tenho, os poucos que eu tenho, eles acabam não gostando de aparecer nos vídeos e tudo mais. Então ele acaba sendo o meu parceiro de gravação aqui, me ajuda a gravar, me ajuda a tirar thumb, fazer um monte de coisa, tá ligado? E o que que tu achou desse novo quintal aí, mano? Cara, tá muito bom, cara, demais. Massa, né? Pode tá chovendo, pode vir aqui atrás, cara, muito bom aqui. Agora pra gravar os vídeos, até de noite dá pra gravar, porque daí liga a luz ali, fica bem claro, né? Liga a luz, fica bem claro, tem duas luzinhas, tá? Top, né, mano? Nossa, dá hora, né, mano? Top, dá hora. Então, rapaziada, vamos começar aqui agora o tour, mano, o tour pelo nosso quintal, tá ligado? Vai ter certas coisas que a gente não vai poder mostrar, mano, porque aí, tipo, já entra em meio que privacidade nossa, tá ligado? E muitas das coisas eu não quero gravar nesse vídeo aqui, porque eu quero fazer um vídeo específico e vocês vão estar entendendo e vai estar saindo em breve no canal, beleza? Então, mano, eu vou começar aqui por aqui, ó. Foi feita uma estrutura gigantesca aqui, tá ligado? Pra gente poder fazer, tipo, ah, fazer um churrasquinho, fazer uma festinha, tá ligado? Tem aqui até umas mesas aqui pra gente tomar um suquinho, tá ligado? Final de semana e tal. Gente, família, agora a minha moto, ela fica aqui estacionada aqui agora, tá ligado? Agora não pega chuva, não pega serena nem nada. Antes ela ficava lá dentro, lá, certo? Aqui dentro eu não vou poder mostrar pra vocês, né, patada. Porque, mano, eu quero gravar um vídeo específico disso aqui ainda, entendeu? Então, por enquanto, ainda é um negócio secreto aqui ainda, beleza? Aqui tem umas mesas, como eu já falei pra vocês, vocês já devem ter visto aí nos vídeos e tal. Aqui tem uns banhinhos, ó, pra poder sentar, tipo, de tardinha, tipo, tomar um chimarrão, quem gosta de chimarrão, tá ligado? Eu tomo. Tem umas árvores aqui, tá ligado? Tem o pé de manhã, que a gente já gravou um vídeo aqui no canal, não é mesmo? Verdade. Não é mesmo? Só quem já viu o vídeo sabe o que a gente fez nessa árvore. É, né? Só quem viu o vídeo já sabe. Quem ficar curioso aqui agora vai procurar no canal e vem ver, mano. O vídeo que a gente fez nessa árvore. Nessa árvore aqui, mano, ó. Foi top demais. Nossa, eu vou... Até o meu pai comentou no vídeo ainda, cara. Verdade, verdade. Tá, bora lá então. E aqui, mano, aqui eu acho que, tipo assim, é um dos pontos principais aqui da nossa casa, tá ligado? Acho que o ponto que nós mais gostamos, tá ligado? Principalmente o meu irmão, que ele é um... parece um golfinho, tá ligado? Então ele adora demais, mano. Que é a nossa piscina, mano. Olha só, rapaziada. Que da hora a nossa piscina que a gente tem, mano. E, rapaziada, essa piscina aqui não foi mandada fazer nem nada, tá ligado? Quem que fez essa piscina aqui foi eu e meu pai, mano. Então, tipo assim, só eu e ele sabemos o que que a gente passou pra poder construir essa piscina aqui, mano. Acordando de manhã cedo, mano. Metendo ficha nos concretos aqui, mano. Pra poder suportar toda essa água, esse peso de água que tem aqui, mano. Olha, foi concreto, mano, tá ligado? Esses decks que tem no chão aqui, ó. Foi todo eu e meu pai que colocamos, certo? Aí teve uma partilha a mais ali que foi mandada fazer por outra pessoa. Mas foi tudo eu e ele, mano. Um sol de rachar, mano. É, lá também tudo, ó. Um sol de rachar, mano. E eu e ele, ó. Metendo ficha no deck aqui pra poder ficar tudo bonito pra hoje, tá ligado? Só falta mais uma coisa pra eu mostrar pra vocês, mano. Que é o canil do meu cachorro, mano. Tá ligado? Olha só. Se vocês notarem aqui, ó. Isso aqui é pra ser uma mesa, né? É pra ser uma mesa isso aqui, ó. Só que, tipo, dentro dessa mesa é uma casinha, tá ligado? Olha ali. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha ali, rapaziada. É uma casinha e o meu cachorro tá ali dentro, mano. Olha ali, ó. Olha ali, tá ligado? Então, tipo, meu pai... Isso aqui tinha uma churrasqueira aqui do lado e tal, tá ligado? Aí meu pai transformou essa mesa numa casinha pro meu cachorro, tá ligado? Pro Nike. Né, Nike? Tá só de boa, né, mano? Já tá mais velho que eu esse cachorro aí já, mano. Então aqui daí fica, tipo, o canil dele, tá ligado? Tinha umas merdinhas ali que é normal ali. Faz cocô pra caramba esse cachorro aqui. Nunca vi, mano. Bagulho é louco, tio. E aí aqui meu pai transformou, tá ligado? Olha que meu irmão já tá trepando aqui no bagulho aqui. E meu pai transformou isso aqui, tipo, numa casinha, num canil pra ele, tá ligado? Infelizmente, o meu cachorro vai ter só mais algum... Tomara que tenha bastante tempo, tá ligado? Mas eu acho que não, porque ele é quase da minha idade, mano. Eu tô com 19 anos. Ele tem mais ou menos uns 18, 19 anos também, mano. E o tempo médio aí de um cachorro viver aí é uns 10 anos. Eu acho por aí que a gente vem comentando entre a gente aqui em casa, certo? Então o meu cachorro aí já tá no lucro já, mano, tá ligado? Olha só, mano, que da hora essa claridade, essa vista aqui que vocês estão tendo aqui, mano. Da piscina lá, mano. Muito da hora, mano. Muito top. Então é isso aí, rapaziada. Mais ou menos eu acho que conseguiu mostrar um pouco mais do nosso quintal, da nossa nova área de lazer aqui que a gente tem aqui agora, mano. Pode esperar, a gente vai ter muito vídeo aqui nesse quintal aqui, mano. Hoje a gente já gravou um vídeo aqui já. Eu gravei pra vocês verem como é que é meio louco aqui. Eu vou até falar pra vocês agora. Só quem assiste o canal direto vai saber. A gente grava, tipo, diversos vídeos, mano. Só que a gente não solta em sequência, sabe? Tipo, ah, grava esse primeiro, depois grava outro. Aí acaba soltando primeiro o que gravou depois do que o primeiro, tá ligado? É uma coisa muito louca, só eu entendo, certo? Mas a gente já gravou um vídeo antes desse aqui, aqui hoje. Que vai sair no canal depois desse vídeo aí. Beleza, mano? Eu acho que... Eu acho que eu mostrei tudo que era pra mostrar, né? Tudo que dá pra mostrar aqui. É, tipo... Até a minha janela nova lá que botaram também. É, o pessoal acho que já viu tudo aí, tá ligado? Eu não vou, tipo, mostrar muita coisa, tá ligado? Porque muita coisa não pode ser mostrada aqui, mano. Porque daí perde um pouco da nossa privacidade. Então, tipo assim, eu vou mostrar somente até onde eu consigo mostrar, tá ligado? Nossa, eu fui começar aqui achando que tinha um boneco na minha cabeça, velho. Mas eu vou mostrar somente até onde eu posso mostrar, tá ligado? Porque... Tipo, aí passa um pouco mais da nossa privacidade, mano. Querendo ou não, o YouTube, ele é... Tipo, é a minha vida, tá ligado? Meu dia a dia. Só que daí certas coisas a gente não pode estar mostrando pra vocês. Certo, mano? Mas eu espero que você tenha gostado, mano. Se você gostou dessa nossa nova área de lazer aqui, que a gente vai estar gravando diversos vídeos aqui pra vocês, mano. Não esquece de deixar o like, mano. Comentar aqui no vídeo abaixo do que você achou, do que você... O que você quer ver que a gente grava aqui nesse quintalzão monstro que agora a gente tem, mano. Então, antes, eu vou deixar o vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o like, compartilha o vídeo. Se inscreve no canal se não for inscrito. Tamo junto. Um forte abraço. Valeu, é nóis. E fui! Tchau, tchau.